Boa tarde, a Tércia Xavier, é um gosto tê-la comigo para esta rubrica do meu canal Contar com Letras e falarmos um bocadinho nestas conversas sem máscara. Muito obrigada. Também no contexto da pandemia em que nós estamos. Fale-me um bocadinho de si, para contextualizarmos um pouco a nossa conversa. Bom, o que é que eu posso dizer? Tenho 47 anos, sou madeireza. Algumas senhoras têm algum receio de dizer a idade na Tércia? Arremata logo. Eu nasci aqui na Madeira, vivo cá, tive uma experiência fora da Madeira por via dos meus estudos, quando fui para a faculdade e depois também com experiência profissional no continente. E trabalhei sempre em áreas ligadas ou à juventude, ou à educação, ou à cultura, mais recentemente. em programas ligados às mobilidades, que foram extremamente importantes para mim, em contexto europeu. E programas de formação também, de educação para a cidadania e de aprendizagem intercultural. E diria que essas experiências foram marcantes, principalmente tudo aquilo que eu tive a oportunidade de aprender no contexto do Conselho da Europa. E mais tarde, também com iniciativas da Comissão Europeia e dos programas de mobilidade do Serviço Voluntário Europeu e do Juventude para a Europa. Porque, curiosamente, fui tendo consciência das minhas várias identidades por via destas mobilidades. E isso foi uma aprendizagem muito importante que eu ainda hoje transporto comigo. o ser de uma ilha, ser portuguesa, ser europeia. Nós, lembro-me quando fazíamos intercâmbios para fora do espaço europeu, uma das coisas que nos diziam era, realmente, vocês são os europeus neste projeto. Tentar perceber o que era esse ser europeu por contraponto a um sul-americano ou em projetos com a África subsaariana ou mesmo no Mediterrâneo, como também tive a oportunidade de colaborar em alguns. Isso permitia-lhe contactar com uma diversidade muito grande de pessoas, não? Sim, e de culturas, de religiões também, de manifestações distintas das minhas crenças. Perceber que... Como é que lidava com isso? Eu saí da Madeira com 17 anos e eu vivi há 30 anos, exatamente. É uma realidade bem distinta daquela que conhecemos hoje, até porque nessa altura não havia internet. nós não tínhamos o acesso à informação, nem à comunicação, nem à divulgação, como temos hoje. Então, muitas coisas que chegavam eram surpresas, digamos. Sim, sim, sim. E eu lembro-me que esta possibilidade de contactar com diferentes culturas tinha expressão em coisas muito simples. Por exemplo, a organização das refeições, a organização do tempo. Havia momentos que nós não poderíamos fazer atividades em conjunto com outros grupos porque tinham o seu contacto espiritual ou religioso nesses horários. Portanto, nós, quando construímos um programa, antes de fazer o programa para os outros, nós tínhamos necessariamente que conhecermos... E contar com esses... E contar com esses... E contar com... ...indicapes religiosos. Sim. Relacionados com a tradição religiosa de cada... Exatamente. ...de cada pessoa, de cada grupo. A primeira vez que eu tive essa experiência foi num acampamento. A minha associação é uma associação interconfeccional e nós tínhamos intercâmbios até com escutários de outras religiões. E isso era uma situação que acontecia, inclusive, reservar um espaço, desprover até de simbologia religiosa para quem quisesse ter um espaço de reflexão ou meditação. No fundo, era um espaço ecumênico, onde todas as pessoas podiam entrar, estar... Sim, sim. Fazer a sua, digamos, espiritualidade ao seu jeito. A sua espiritualidade. De acordo com a sua tradição. Exatamente. Isso foi uma experiência importante. Depois conversar sobre as festividades, perceber como é que, do ponto de vista cultural, diferentes grupos organizavam as suas festividades em função de uma série de crenças que foram transmitidas, outras aderiam a esses valores. Em alguns casos, era apenas por repetição. Também isso foi importante para mim, para eu próprio refletir sobre as minhas próprias crenças. Se eu fazia as coisas porque me tinham sido encutadas dessa forma ou se eu aderia àqueles valores porque acreditava. E hoje, como é que tem isso resolvido, digamos? Eu acho que o caminho que não se faz pela feia, muitas vezes se faz pela dor. E a dor também é dúvida, também é a inquietação, a procura. Eu cresci num saio de uma família católica, fiz a catequese, portanto, recebi toda essa educação cristã católica, como muitas pessoas da minha geração receberam aqui na Madeira. Mas eu questionava muito, eu fazia muitas perguntas e inquietava-me que algumas respostas não estivessem em consonância com a aprendizagem que eu fazia, por exemplo, ao nível da ciência. Isso para mim era um problema, porque eu não queria aceitar que era assim só porque alguém tinha dito. Depois fui compreendendo também o significado dos dogmas e fui também pelo contacto que fui tendo com outras religiões, percebendo que isto também são necessidades que o ser humano encontra de explicação da transcendência e da compreensão também daquilo que não é explicável. E ter alguma tranquilidade em relação à ausência de respostas foi importante para mim, porque não foi limitador para fazer perguntas. Eu tive duas pessoas de mundos distantes que me disseram a mesma coisa. Uma foi o professor Adriano Morara e outra foi o patro de Lenteno. Quando nós fazemos as perguntas, dizia o professor Adriano Morara, isto num contexto de ciência política e relações internacionais, quer dizer que já sabemos alguma coisa sobre o assunto. Ninguém vai perguntar o que é a RealPolitics, não tem uma ideia... Até quem vai mais longe que não pergunta, já percebeu uma resposta, já está dentro do coração daquilo que ele faz. Que é um pouco o que o patro de Lenteno dizia a propósito do livro do Hipopótamo de Deus. E isso de alguma forma ajudou-me a compreender que do nosso lado é importante o questionamento. E isso permitiu-me reconciliar com todas estas dúvidas e estas inquietações. Ou seja, o foco que eu antes tinha na necessidade de resposta mudou um pouco para a importância e a responsabilidade de fazer perguntas e de ter um percurso de questionamento em relação ao mundo, em relação a Deus, em relação à nossa condição humana e aquilo que estamos aqui a fazer. E eu acho que essa foi a principal mudança. Foi deixar de ficar tão preocupada em ter resposta para tudo e responsabilizar-me mais pelas perguntas que eu fazia. Estas experiências internacionais da aprendizagem intercultural, por exemplo, do peso que isto tem, por exemplo, na língua, o significado que algumas palavras têm. Estou muito marcante para mim. Eu recordo, por exemplo, a experiência da campanha europeia, todos diferentes, todos iguais, que foi uma campanha importantíssima, é feita na área da juventude pelo Conselho da Europa, em que determinadas palavras tinham significado óbvio para uma série de países da Europa Ocidental. Isto foi uma campanha que aconteceu em 95, 96, portanto, depois da queda do muro de Berlê, em que a expressão nacionalismo era uma expressão negativa para a maior parte destes países da Europa Ocidental, mas era fundamental para um checo, por exemplo, que tinha uma experiência muito diferente daquela que nós tínhamos na década de 90, porque já tínhamos passado por estes processos há muitas décadas. E aí vamos buscar aquela ideia do Orca-Gayá 7, que é o homem e as suas circunstâncias, não é verdade? Exatamente. E isso foi muito importante, porque eu lembro-me, essa campanha tinha um slogan, uma designação muito grande, era a campanha europeia da juventude contra o racismo, a xenofobia, o antissemitismo, a intolerância, e tinha a palavra nacionalismo, mas depois desapareceu. E era uma campanha que visava um trabalho pela igualdade. O que é grave é que a palavra nacionalismo hoje não se torna estranha no contexto histórico em que nós estamos a viver. Exatamente. Que é uma coisa inquietante. E é curioso que, depois da forma como isto foi traduzido nos diferentes países, porque esta campanha tinha uma mancha gráfica muito forte, era o preto e o branco quase numa quadrícula, em Portugal eram todos diferentes, todos iguais. Mas em Espanha, por exemplo, era somos diferentes, somos iguais. Esta variação do todos e do somos mostra, e todas estas experiências fizeram-me compreender que, para além das circunstâncias individuais de cada um de nós, existem também as circunstâncias organizacionais e as circunstâncias políticas, como se cada Estado fosse um organismo vivo, com memórias, com dores, com alegrias, com celebrações e com aprendizagens para fazer e outras para partilhar também. E todas estas situações foram importantes. E eu agora olho para trás, vejo esta campanha e vejo a urgência de todo este trabalho que foi feito nessa altura, hoje, existir numa matriz de trabalho cotidiano. Porque não é óbvia, a questão da igualdade de oportunidades não é uma evidência, e eu não estou a falar aqui ao nível de países, estou a falar ao nível de comunidades. No fundo, a ideia que me quer transmitir é que isso é uma realidade que se constrói, não está feita. Não, a democracia é um bem que deve ser trabalhado no cotidiano e deve ser cumprido. E deve começar pela educação, pelas escolas, pela educação, a família. Sim, nós só conseguimos compreender, ou melhor, nós só conseguimos relacionarmos com aquilo que conhecemos. Normalmente temos medo do desconhecido. Rejeitamos aquilo que não sabemos o que é, e isso é um fator que alimenta radicalismos, é o desconhecimento. A democracia não é um dado adquirido, é uma construção social, e é uma construção social de cada sociedade e de cada comunidade, em cada tempo, a cada momento, com perceções daquele tempo. Portanto, quando nós dizemos 25 de Abril sempre, e eu digo como portuguesa, porque foi importantíssimo para aquilo que nós temos, somos e imaginamos hoje. Não é como se fosse um jazegue patrimonial de frases feitas, porque houve pessoas que lideraram essa transformação. É o ponto de chegada para essas pessoas e para essa geração, essas gerações, mas deve ser um ponto de partida para nós. E é, infelizmente, um ponto de partida, não é um ponto de chegada, porque não tivemos que passar por tudo aquilo que aquelas pessoas passaram. Por cachias, por censura, por não poder amar quem quer, por não poder vestir-se como gostaria, por não escrever. Foi um ponto de chegada para estas pessoas. Para nós é um ponto de partida. Não é para ficarmos onde estamos. Nós hoje, esse contraponto de opressão e liberdade é sempre uma questão premente, não é? Está sempre presente. Sim. Porque se não tivermos aquela repressão ditatorial, salazarista, como outros países também tiveram outras experiências terríveis a esse nível, nós hoje, será que também não temos formas de opressão e de alienação que coartam a liberdade? Porventura, quando existe um inimigo da liberdade que é ostensivo e que é mais evidente, a reação também é mais clara, é mais notória. Se um regime é opressor, claramente, eu julgo que é uma evidência encontrar células de oposição ao nível de pensadores, ao nível de elites, elite é um nome que muitas vezes é associado a um comportamento de exclusão do outro, mas eu aqui estou a usar o termo elite no sentido de uma liderança, tanto ao nível do pensamento como ao nível da própria responsabilidade. Porque quem tem mais conhecimento tem necessariamente que sentir mais responsabilidade pelos destinos que são connosco. Acha que a religião tem que ser esse um dos polos de responsabilidade ao nível da educação para a liberdade? Tem, como também o tem a universidade, como também o tem as forças armadas, por exemplo, as próprias estruturas que dão corpo à democracia ao nível dos partidos, que são fundamentais para o exercício da democracia. Naturalmente, que os movimentos de cidadãos, uma pessoa individualmente considerada, têm o seu espaço de participação política, mas o espaço de participação partidária não é menos importante no contexto de democracia, é uma conquista importante e deve ser valorizado. considero que a Igreja, até pelo conhecimento que tem, pela memória que tem, por ser uma espécie de franchising muito bem sucedido, tem uma responsabilidade maior pela proximidade das comunidades. E essa educação não é uma educação da doutrina do gosto, não deve ser. Porque os princípios cristãos são princípios universais e nós encontramos isso nas grandes religiões, no judaísmo, no hinduísmo, no islão, o cristianismo não é uma exceção. Portanto, eu penso que este, pelo menos neste contexto que me estou a referir, das grandes religiões, há um princípio do humanismo e da elevação do ser humano por relação com o outro. Ninguém evolui sozinho na sua condição. Temos, naturalmente, religiões que fazem esse percurso da meditação, do nirvana, que é de respeitar, naturalmente, mas o sentido da comunidade, o sentido do viver em sociedade, pressupõe esta vontade de conhecer o outro e de ter uma responsabilidade coletiva. Por mais ínfima que sejam, pode ser ao nível do núcleo familiar, na escola, no bairro, na paróquia. É muito importante voltar a isso. Eu não gosto de regimes totalitários, como nós vemos na China, em que, se calhar, a responsabilidade coletiva maior é extensível a quatro pessoas, um agregado familiar já alargado. E nós temos, de facto, um dos regimes mais totalitários do que a memória. E ligamos com esse, como se não fosse nada, simplesmente porque é um gigante comercial que tem um poder económico sem precedentes, pelo menos nos últimos cem anos, o que vemos acontecer agora com a China. Eu acho que deve ser visto com mais atenção e acho que aqui a União Europeia… Acha que o mundo está de mão escandida para a China, não é? Sim, sim, sim. Então, é que essa é a ideia que passa. Eu valorizo muito ser europeia nesse contexto político, porque considero que os valores que a Europa defende continuam atuais, os princípios dos fundadores continuam atuais. Quando eu digo fundadores, estou a falar da União Europeia. Da União Europeia. São princípios que não são negociáveis. Claro. Há questões aqui que não põem questão a interculturalidade, não põem questão a tolerância. O princípio da vida não é negociável, na minha opinião. Ah, sim. O princípio da vida, da dignidade humana, o que se está a passar pelos refugiados é uma coisa tremenda. Os direitos humanos não são… E a Europa, nesse sentido, também tem responsabilidades. E nós, europeus, como cidadãos europeus, eu acho que podemos estar mais inquietos relativamente a isso. E exigir também mais. E exigir dos governantes. Exigir mais. Outra atitude. Há aqui um trade-off muito complicado, em termos da gestão política contemporânea, que também é perigoso, que tem a ver com o exercício do poder. Quer dizer, o poder é uma relação. O poder não é uma coisa. O poder é uma relação. É uma relação entre quem exerce e sobre o espaço, ou pessoas, ou comunidade, no qual ele é exercido. E é acima de tudo uma relação. E essa relação é resultado de um reconhecimento de autoridade, por vezes. Não raras circunstâncias nem acontece haver autoridade. Existe o poder pelo poder. Mas é importante que não exista tanta fragilidade, do ponto de vista político, a questões que são passageiras no exercício da opinião. Eu vou tentar explicar melhor, que era um pouco o que estávamos a conversar antes. É muito importante nós termos governantes que façam o exercício dessa relação do poder com a abnegação, com o desprendimento. E eu sei que é muito difícil fazer esse exercício sem ter a pressão das eleições, mas é preciso ter uma visão que vá mais a médio e longo próximo. É preciso haver mais a abnegação, é preciso ir ao futuro, tirar uma fotografia, voltar para o tempo presente e fazer o que é preciso para chegarmos a essa fotografia. Porque o que nós estamos a fazer é, no fundo, sermos vítimas de circunstâncias e não podemos ser tão reativos. Daí eu ter lembrado há pouco que, de facto, até que ponto é que também hoje não temos formas de opressão tão ou mais graves do que, eventualmente, noutros momentos históricos, que também não eram famosos, e não se pode, eventualmente, comparar. Mas, para dizer que, de facto, mesmo neste contexto de liberdade, democracia, de direitos, de valores, de princípios, temos também formas de opressão terríveis. As pessoas facilmente abdicam de direitos, muitas vezes sem ter consciência desse. E a pandemia vem-nos lembrar isso de uma forma muito premente, não é? Sim, a questão da mobilidade, por exemplo. Eu comecei esta conversa falando da mobilidade porque foi estruturante para mim. A questão da circulação, a mobilidade, e, por exemplo, a compreensão que eu tive na altura das diferenças de eu poder viajar, de outras pessoas que não poderiam passar de um país para outro, mesmo para os mesmos projetos, os problemas que nós tínhamos com os vestos, restricções, ou seja, todas estas questões colocam em evidência a necessidade de nós nos questionarmos sobre o que fazer para trabalhar num determinado sentido que consideramos importante. As mobilidades são fundamentais. A circulação é muito importante para o exercício do livre-arbítrio, de fazer escolhas, de ir a um teatro, de ficar em casa, de correr, de fazer isto a esta hora ou fazer mais tarde. São escolhas. E isto são liberdades. Nós precisamos ter consciência que nada é garantido. e acho que a pandemia veio chamar a atenção para esta necessidade também de transformação de alguns focobos, de algumas expressões que estavam muito focadas no eu. E se pensarmos também na própria construção frásica o que é que eu preciso, o que é que eu vou fazer. E passamos, e espero que isto seja uma situação que se possa refletir nas próximas décadas, para uma necessidade falar mais em nós. Nós, europeus, temos que pensar num programa de resiliência, temos que pensar na forma como serão criadas as condições para a economia recuperar. Aquilo que está a ser feito do ponto de vista organizacional com os países que não conseguem resolver um problema sozinhos, também tem de ser transposto para o nível individual. E se governos conseguem fazer isto, as pessoas também deverão refletir sobre o seu compromisso nesta equação. e é um compromisso de questionamento em relação ao seu próprio comportamento e às opções, se são mais ou menos sustentáveis, se há coisas que eram supérfluas e que agora até posso gerir de outra forma. E realmente a pandemia veio trazer-nos uma fase negra da globalização apelar à humanidade para se reduzir ao essencial, àquilo que precisa mesmo e aí já dava espaço para a partilha, para a solidariedade. Houve aqui uma consciência... Parece que havia um pouco esta coisa, a gente vivia sob uma ganância desenfreada de fazer, de fazer, de ter, de dominar, até que ponto é que isso é necessário para a felicidade, não é. A noção da felicidade que falávamos há momentos. Eu tenho uma imagem gravada na cabeça que é dos aviões parados nos aeroportos, que é uma coisa aterradora, aterradora em vários sentidos. E nunca na minha vida, como todas as pessoas, nunca imaginei passar por este tempo. E às vezes parecia que era um sonho, um pesadelo que nós íamos acordar e que isto ia voltar a estar tudo igual. e eu lembro-me de ver o Funchal no ano passado, na altura do confinamento, tive que vir trabalhar presencialmente alguns dias e nessa altura não se via mesmo ninguém e estava tudo fechado. E de repente eu vejo uma cidade de espelha sem esplanadas, sem cadeiras, sem pessoas, também sem barreiras visuais. e houve coisas mais bonitas que eu pude ver melhor nessa altura, mas também coisas mais feias que não tinham qualquer artificialismo para suavizar. E eu acho que esta perceção que eu tive em relação à cidade, a atornilhada das zonas da cidade, eu acho que isto aconteceu em relação ao mundo. e nós de repente começamos a ver a quantidade de situações, algumas que eram dispensáveis, será que nós precisávamos fazer tantas viagens a toda hora para tantas reuniões? Agora há reuniões que nós resolvemos online, há assuntos que tratamos com o email e antes provavelmente faríamos uma reunião presencial que consumiria mais tempo também podemos passar para o oposto de uma pressão exacerbada do online. Nós precisamos do contacto físico, nós precisamos da realidade. E da presença uns dos outros. Perdão, precisamos dessa presença como fator de crescimento ou de aprendizagem. E de humanização. De humanização. Nós somos humanos uns com os outros. Exatamente. E a pandemia ainda traz esse questionamento também sobre as desigualdades, sobre tudo o que está a passar no mundo. As pessoas que têm acesso aos cuidados de saúde, as que nem conseguem ter transporte para chegarem a esses cuidados de saúde. Acha que eventualmente este tempo de deprivação que está a ser longo e que já acaba por ser saturante e as pessoas já se manifestam cansadas, isto poderá espiritualizar mais as pessoas? Depende. Depende também do que é a perceção da busca da felicidade de cada um. Eu julgo que em determinadas épocas esta ideia de sucesso foi colada a noções erradas de felicidade como realização, como posse, posse associada até ao sonho americano, aos bens materiais, por contraponto a realidades de guerra em que as pessoas não tinham casa, não havia cuidados generalizados de saúde. e há um estado social que emerge também para dar resposta a tudo isto. Se pensarmos, por exemplo, nas políticas de juventude, elas surgem com mais pujança nos anos 80 e surgem como uma necessidade política depois do maio de 68, mas aparecem numa perspetiva de resolver problemas, ou seja, a perceção é o jovem era uma fonte de problemas porque queimava carros, porque fazia confusão. Então, todos os programas foram alicerçados numa lógica de ocupação de tempos livres. Por isso é que as associações tinham esses financiamentos para fazer os programas ocupacionais, fazer os ateliés, fazer tudo isso. Mais tarde, há uma evolução nos anos 90 e há uma compreensão dos jovens como recurso para o desenvolvimento e como pares para também opinar sobre aquilo que querem fazer e como é que querem fazer. E isso leva a mudanças importantíssimas. Por exemplo, na gestão dos projetos dos coletivos informais que eram inconcebíveis antes e fazer os projetos para aquela atividade e acabou. Não obriga a ter um envolvimento ou um compromisso com uma associação há três anos nos corpos sociais ou o que seja. Estou a dar este exemplo para tentar fazer um paralelo com esta situação sobre esta procura de realização. Se nós entendermos a pandemia como uma circunstância que nos afeta individualmente no meu emprego, porque houve muitas pessoas que ficaram sem trabalho, famílias inteiras dependentes da hotelaria, da restauração, de serviços, da animação turística, até de situações que traziam rendimento acrescido para as famílias como o alojamento local. Isto é dramático, não estamos a falar de suposições, estamos a falar do rendimento e do pão para a mesa. Se pensarmos que isto pode, nós vamos sair deste e vamos sair reforçados também do ponto de vista espiritual, compreendendo que estas situações podem acontecer a qualquer altura. E estas fragilidades que nos trazem esta incerteza podem também ser um fator de expansão, não ser apenas de insegurança, de medo e de expansão no sentido de imaginar outras formas de organizar o trabalho, de trazer mais qualidade de vida às pessoas. Eu não sei se, por exemplo, para algumas famílias o teletrabalho pode ter sido penoso para conciliar com filhos em casa, mas pode ter sido positivo para algumas pessoas organizarem a sua vida sem a pressão, por exemplo, dos transportes públicos, como acontece. É isso, Neville, eu penso que houve uma vantagem interessante, que foi, eu não queria ser injusto, mas lá vamos pensar, mas lá vamos pensar até que ponto é que os pais hoje conhecem os filhos. Tiveram que viver. E a pandemia, neste sentido, trouxe este benefício de colocar os pais e os filhos em casa mais tempo e isso permitiu que ambos se reconhecessem. Se reconhecessem. E isso até é uma vantagem. Também houve separações e diversos. Também houve separações, houve violência doméstica, houve tanta coisa, mas até que ponto é que também não houve esta vertente. Era um pouco isto que estávamos a falar de expor, de passarmos a ver melhor o que tem de melhor e o que tem de pior. Exatamente. Esta experiência de ver a cidade sem os artifícios, sem o ruído e sem esta... A zafima habitual. Sem pessoas. Que cansa, mas a gente precisa dela. No fundo é um pouco isso. É uma experiência muito estranha. muito estranha mesmo. Porque no fundo é como se nós vêssemos uma pessoa nova. E a pandemia pôs muitas coisas a novo. E de repente nós não vemos mais nada. É aquilo mesmo que está ali com todas as suas belezas, mas também com a fialdade toda exposta. Como é que eventualmente a gente poderia encaixar Deus no meio disto tudo? Deus... Eu tenho a sorte de acreditar. Foi uma coisa que... O que é que diz a sorte? Acha que isto é uma coisa de prémio? Normalmente a sorte está relacionada com... Mas não é um prémio. Com a saída ou não do total ouro? Eu fui à procura. Eu fui à procura porque apesar de ter saído esta educação cristã, católica, eu fui à procura. E questionei muitas vezes. No fundo já me falou que... E revoltar-me também. A ideia das perguntas. E a ideia das perguntas. Encaixa-se aí. Mas Deus é um conforto muito grande. Eu... Tinha um colega na faculdade que até eu que ele dizia que eu tinha essa imensa sorte. E por isso que eu usei agora a expressão sorte, lembrei-me dele. Por acreditar. Eu já acompanhei pessoas que, por exemplo, não se pode dizer ao contrário. Deus tem muita sorte em que é na terça. Acredite nele, não é? Será que se pode dizer isso? Estou a ensaiar. Estou a pensar, por exemplo, em circunstâncias de pessoas que estão com uma doença terminal sabem que vão morrer. A importância que a fé e que eu acreditar na vida depois da morte pode representar como conforto ou como desespero e isso é algo que pode fazer muita diferença. Pode ajudar a ter a esperança de passar por uma condição melhor, sem corpo, sem sofrimento e pode também ser uma situação de niilismo, de como não acredito em nada eu fico reduzida a esta dor. E que a morte seja esse mergulho no nada. E a morte um mergulho no nada. Eu acho que é uma sorte nesse aspecto... Camus diz uma frase muito engraçada que é a morte é um acidente da felicidade. É curiosa esta frase. Um acidente da felicidade. Gosto mais do Fernando Pessoa. Sim. A curva na estrada. A curva da estrada. É interessante. conforta-me muito. Eu não vou à procura de Deus como um bengala. Eu sinto uma responsabilidade enorme pelas minhas crenças porque eu de alguma forma posso influenciar outras pessoas com isso. Portanto, sinto essa responsabilidade. Eu acredito muito e acredito muito no exemplo de pessoas como nós estiveram na terra e tiveram um papel muito importante que nós os chamamos santos mas que foram pessoas como nós e que tiveram que fazer escolhas. Os santos do pé da porta como diz o Papa Francisco. A Santa Teresinha e a Espanela. É isso. E isso para mim é extremamente importante. Eu gosto muito de ler biografias seja de políticos seja depois literatura sobre a vida de pessoas que foram determinantes naquilo que é cristandote. E há um santo que para mim é muito importante pela confluência das religiões que é São Jóres. Eu acho notável como é que este santo é tão venerado por pessoas que têm crenças religiosas tão diferentes. E o mesmo por exemplo com São Francisco Xavier que eu tenho o meu nome Xavier porque nasci no dia 3 de dezembro. E acho notável porque e depois eu fui analisando não sou especialista neste sou uma curiosa mas cheguei a uma conclusão que é comum para todos eles que tem a ver com o exemplo e com a autenticidade. São Francisco Xavier a determinada altura quer dizer ele não falava aquelas línguas todas mas ele liderava aquelas comunidades e ele liderava pelo exílio que no fundo é uma coisa muito contemporânea em termos de gestão da qualidade. Se nós pensarmos no Total Quality Management São Francisco Xavier fazia aquilo que os 10 princípios de gestão da qualidade. e o principal era o princípio da liderança pelo exemplo. As pessoas seguiam porque ele não era capaz de mandar ninguém fazer nada que ele próprio também não fizesse. E isto é muito importante na nossa vida politicamente falado. Mas isso até é um princípio da santidade ou da humanidade. Da humanidade. Um santo o que é um santo é uma pessoa que se destaca na humanidade. Na sua prática da humanidade. E de facto a boa liderança que é aquela que é doutrinal eventualmente ou teórica mas também a prática isso devia dizer comum a todos nós. Eu acho extraordinário o percurso de vida e acho que até do ponto de vista da aprendizagem da educação para a cidadania sem que isto tivesse qualquer pendura religioso seria muito importante fazer a história fazer história não fazer criar condições para o conhecimento para a partilha deste conhecimento de forma mais evidente sobre estes exemplos da humanidade que existem em diferentes religiões e que são importantes para nós compreendermos que em todos os séculos houve desafios houve doenças que puseram em causa modelos de organização social da organização política da organização económica e que houve sempre pessoas que também se destacaram e que características é que essas pessoas tenham para poderem ser exemplos e exemplo não no sentido apenas de ficar a rezar dentro de uma igreja não, não é isso é exemplo no sentido de poder trazer dali algo que me ajude a funcionar melhor em sociedade a resolver algumas situações que eventualmente é um mentoring hoje é muito usual ter mentores porque que os santos não podiam também fazer esse papel mesmo à distância se calhar há aqui um trabalho importante a ser feito no sentido de dar a conhecer não numa perspetiva de altar mas numa perspetiva de vida porque eles foram pessoas como nós e isto quer dizer que o caminho da santidade está ao alcance de qualquer são escolhas que devem ser feitas e estas pessoas não ficaram tirando algumas exceções de recusão mas eu estou a pensar por exemplo Thomas Merton que belo exemplo e se as pessoas começassem a conhecer cada vez mais estes percursos iam compreender talvez que todos estes defeitos que nós temos não são impedimento para sermos melhores porque também há uma ideia errada da santidade na minha opinião o ser bom não é o ser não é igual a fazer o bem e muitas vezes há um caminhar para esta ideia de ser bom e esquece que o importante é fazer o bem Thomas Merton eu acho que é um exemplo importante por toda a história que ele teve pelo contexto familiar pelo facto de ser da Europa e ir para os Estados Unidos ter aquela vida ligada ao jazz à bohémia até aos exageros que Nova York também proporcionava e os grupos com quem ele estava de alguma forma induziam a isso e a descoberta que ele faz do silêncio numa catedral e o que é que significa o silêncio como espaço de crescimento pessoal e o vazio como necessidade do ser humano que é importante também pensar nisso nós vivemos sempre com esta necessidade de ter as praças sempre com alguma coisa de ter sempre música ambiente para tudo não se dá espaço nem ao silêncio nem ao vazio não se ouve o silêncio não é? não se ouve o silêncio nem se ensina para ouvir-se o silêncio é preciso treinar é preciso treinar a escuta é preciso treinar a escuta é preciso preparar os sentidos para experiências diferentes incluindo a escuta do silêncio e saber lidar com o vazio não como angústia do não ter do não sair mas como um tempo que é necessário também para nós fazermos escolhas qual era o apelo que a Anatércia teria nos deixar de modo especial para os jovens? leiam os livros sobretudo biografias não ter medo de ler biografias não ter medo de ler biografias biografias de santos de políticos como o Václava Avel como mulheres notáveis que tiveram papéis importantíssimos eu agora não estou a lembrar do nome foi uma presidenta da Irlanda Mary Robinson ela tem um livro muito interessante eu gosto muito das biografias porque elas humanizam humanizam a política e humanizam a religião que são duas áreas importantíssimas para mim e as biografias ajudam-nos eu gosto de biografias eu gosto de romances históricos porque os romances históricos mais uma vez humanizam a história através de passagens da vida privada e ajudam a compreender contextos que se calhar são mais fáceis para nós nos relacionarmos do que falar apenas de um exército ou de uma campanha militar se nós tivermos a possibilidade de aprender isto na perspectiva da mulher que ficou em casa ou de uma avó que ficou cuidada do neto porque perdeu o filho nós temos uma relação de empatia maior com as circunstâncias o que eu recomendava era não tenham receio de perder tempo a ler a leitura dá-nos essa solidão acompanhada que nos permite viajar no tempo e transpor geografias que é uma coisa útil nesta altura que não podemos andar de avião para todo o lado os livros salvam-nos e me ajudaram um momento neste tempo e ler e ter a possibilidade também depois de ler de partilhar com algumas pessoas a leitura que foi feita porque isso é importante nunca se sabe para que é que ele pode ser útil e é assim que se gera conhecimento é pela partilha a ciência tem descobertas notáveis mas as mais notáveis de todas foram aquelas que foram partilhadas não foram as que ficaram nos laboratórios muito bem muito obrigado obrigado e eu tchau tchau